Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra falar dos lançamentos importados mais elogiados de 2020. E eu vou começar com o La Vie Bé Lantan Semandar Lancome, um perfume que eu gosto muito e que tem uma ótima performance na minha pele. Ele chama atenção, ele é doce, marcante, mas ao mesmo tempo ele é super equilibrado. Esse perfume abre com framboesa, bergamota e pimenta rosa. Ele tem uma saída vibrante e suculenta. Com evolução, a framboesa segue evidente com o jasmin e a flor de laranjeira num segundo plano, lembrando que o La Vie Bé Lantan Semandar tem uma aura atalcada e abaunilhada muito agradável. Ele tem íris, heliotrópio e baunilha na composição. Pra quem quiser saber mais sobre ele, já tem resenha desse perfume no canal. Falando agora do Mon Guerlain Bloom of Rose, o de Parfum, confesso que eu não me surpreendi com o fato dele ser tão elogiado, já que quase toda a linha Mon Guerlain me rende muitos elogios. Bom, nesse perfume, o DNA Mon Guerlain formado por lavanda e baunilha não se sobressai tanto. Ele tem como protagonista uma rosa fresca e frutada muito elegante. Na saída, eu também sinto um toque cítrico adocicado, além da pera. E em seguida, eu sinto a lavanda e o jasmin de forma mais suave. Já a rosa segue cada vez mais intensa, cada vez mais cremosa e adocicada, até porque a base desse perfume tem baunilha e sândalo. Na minha pele, ele fixa quase o dia todo e exala um pouco mais por uma hora e meia. Assim como o La Vie Bela Antan Seman, também tem resenha do Mon Guerlain Bloom of Rose, ou de Parfum no canal, então eu vou deixar o link para vocês. Às vezes, os elogios vêm de onde menos se imagina, e foi justamente o que aconteceu com Granada Sálvia, da linha Aqua Alegoria da Guerlain. É impressionante como esse perfume é elogiado. Ele tem uma fragrância bem frutada, ele tem muito cassis e romã, mas eu também sinto aqui bergamota, rosa, almíscar, e sinto ainda o frescor e o toque herbal da sálvia, além de uma nuância madeirada na base. De forma geral, o Granada Sálvia é limpo, confortável, adocicado e fresco. Eu estou a cada dia mais apaixonada por esse perfume. Um dos lançamentos mais elogiados de 2020 tem sido o Lanterdian Dance, da Givenchy. Ele não apenas fixa como projeta bem, ele marca presença, ele é encorpado, ele é muito sensual, mas também é elegante. Falando da fragrância, o Lanterdian Dance tem muita tuberosa, flor de laranjeira e baunilha. Ele é até mais abaunilhado que o Lanterdian de Parfum. Na abertura, eu também sinto aqui o frescor da pimenta preta, e na base ele tem gergelim, e tem ainda um leve toque de vetiver e patchouli. Eu estou encantada com a combinação de cremosidade, frescor e doçura desse perfume. Na minha opinião, vale muito a pena testá-lo. Inclusive, a MAC Decants vem de Decants, do Lanterdian Dance, e de vários lançamentos. O Decants nada mais é do que uma fração do perfume original, e é uma ótima alternativa para quem quer conhecer uma fragrância gastando pouco. Então, no box de informações, eu vou deixar o link do site da MAC Decants para vocês. O Angel Nova da Mugler é um lançamento que não tem sido muito comentado, porque ele ainda não começou a ser vendido no Brasil, o que é uma pena, porque esse perfume é super agradável e já me rendeu alguns elogios. Vale ressaltar que ele é muito diferente do Angel Eau de Parfum. Esse daqui tem muita framboesa e tem também rosa, lixia e um toque especiado de fundo. O Angel Nova é bem doce, é bem suculento, mas ele tem um toque de frescor. Em mim, ele fixa por 8, 9 horas, ele fixa bem e projeta a ponto de chamar a atenção. Mas esse perfume não chega a ser invasivo nem sufocante. Eu até consigo usá-lo com moderação no calor. Eu tenho falado muito do Jador Infinicim no canal. Eu realmente me apaixonei por ele. E sempre que eu uso esse perfume, alguém comenta, alguém elogia. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu encontrei por acaso com um amigo na rua e ele mesmo de máscara elogiou o Jador Infinicim, o que me surpreendeu, porque ele não é uma bomba, porém, por uma hora e meia, ele até que projeta bem. Ele é mais expansivo. Bom, esse perfume tem na composição muita tuberosa, mas ele tem também jasmin, ilanguilang, rosa e lírio do vale. Na saída, ele é mais fresco e cítrico. E na base, ele tem um toque amadeirado cremoso e sensual. Só um detalhe, o Infinicim não tem o DNA Jador tão evidente. Ele me lembra mais o Woman by Ralph Lauren. Então, eu recomendo testá-lo antes de comprar. O Classic Pin-Up da Jean Paul Gaultier não é um lançamento muito original, até porque ele lembra bastante o Classic Cabaret. Mesmo assim, valeu a pena comprá-lo, não só porque ele é sempre elogiado, mas também porque ele é mais versátil que o Cabaret. Os dois têm muito gengibre, flor de laranjeira e baunilha, porém, no Pin-Up, o gengibre é mais intenso e o frescor da saída se prolonga por mais tempo. Ele é vibrante e luminoso, mas ele também é doce, sem ser enjoativo. Ele tem uma base com baunilha e marshmallow. Aqui no canal, tem vídeo comparando o Classic Pin-Up com o Cabaret. Aliás, quase todos os perfumes que eu mostrei hoje já tem resenha, então eu vou deixar tudo linkado no box de informações. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar você que me acompanha aqui a me seguir também no Instagram. Lá eu conto em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__. Então, por hoje é só. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.